Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Semana passada eu repassei para vocês uma lista com exercícios da nossa aula 10 e eu fiz isso porque essa parte que a gente está vendo agora de uma geometria mais espacial que tem muita aplicação no nosso dia a dia eu acho muito importante, eu acho de extrema importância, como vários outros assuntos, mas esse especificamente cai demais no Enem e são questões que às vezes você necessita relativamente de um raciocínio simplório, sabe? Que é só mais você se atentar aos detalhes e usar muitas vezes a matemática básica, às vezes não tem muita coisa complicada. Tem algumas fórmulas que não vai ter como você deduzir, que é bom você decorar, mas isso é bom, né? Às vezes, tipo, se você tiver aquela fórmula decorada, principalmente numa prova que é tão importante a gente ter esse controle sobre o tempo, né? Como é o Enem. Mas enfim, aí hoje vai ser a aula 11, nós vamos falar sobre pirâmide, tetraédrio, regular e tronco de pirâmide, tá certo? E gente, desde já eu queria pedir desculpas se aparecer algum barulho no fundo e tudo mais, porque ainda estou aqui na minha casa em Fortaleza e tem gente aqui em casa, tá certo? Então, se fizer barulho, ignorem, vamos prestar atenção aqui na aula. Bom, pirâmide. Como identificar uma pirâmide? Na verdade, se você bater o olho numa pirâmide, você já sabe que é uma pirâmide, né? Porque a gente vê, às vezes, no nosso dia a dia, num desenho, algum formato de algum objeto, ou então a gente pensa logo nas pirâmides do Egito, mas de uma forma mais técnica, assim, o que é uma pirâmide? Nós vamos ter um plano, certo? Nesse plano, nós vamos ter um polígono, nós vamos ter uma figura. Fora desse plano, nós vamos traçar, nós vamos colocar um pontinho, um vértice, certo? Paralelo a esse plano, que não esteja nesse plano, que esteja paralelo a esse plano. Se nós pegarmos todos os pontos dos vértices desse polígono, que vai servir de base, e ligarmos até esse vértice de cima, se nós pegarmos todas as pontinhas do polígono, todas as pontinhas da figura que vai servir de base, e ligarmos a esse vértice, nós vamos ter uma pirâmide, certo? E quais os elementos que a gente vai ter nessa pirâmide? Nós vamos ter o vértice da pirâmide, lógico, vamos ter a aresta da base, que vão ser os lados do polígono que vão, que vai compor a base da pirâmide, e vamos ter as arestas laterais, que vão ser esses pontinhos, justamente que a gente vai, as linhas que a gente vai ligar os pontos da base com o vértice, e vamos ter a altura da pirâmide, que vai ser a distância do vértice até o plano onde está localizado a base da nossa pirâmide, tá certo? A base da pirâmide vai ser esse polígonozinho que vai ser, que vai estar contínuo, que vai estar ali localizado nesse plano, tá bom? Lembrando que a gente vai dar nome à pirâmide dependendo do polígono que estiver presente, que estiver presente naquela pirâmide. O polígono que compor a base daquela pirâmide vai dar nome àquela figura. Por exemplo, se a base da pirâmide for um triângulo, a gente vai dizer que é uma pirâmide triangular. Se a base da pirâmide for um quadrado, a gente vai dizer que é uma pirâmide quadrangular. E assim por diante, se a base for um pentágono, é uma pirâmide pentagonal. Se a base for um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. Gente, lembrando que o vértice, para a gente traçar a altura, se a gente traçar uma linha até o chão, a gente está traçando a altura, né? A gente está traçando a altura, certo? A altura pode coincidir com a ponta do vértice e o centro desse polígono ou não. Pode ser uma pirâmide reta ou pode ser aqui mesmo, como a gente viu, uma pirâmide mais tortinha, em que a gente está traçando essa linhazinha da ponta aqui do vértice, né? Puxando aqui, espelhando aqui essa altura, puxando essa linhazinha aqui do vértice até o chão. A altura não está coincidindo com o centro da pirâmide, certo? Então, pode ser uma pirâmidezinha mais reta, pode ser uma pirâmidezinha mais torta, mas isso não influencia, não anula ou não a altura, tá certo? Vai ter a altura do mesmo jeito. Pronto. Como é que a gente vai identificar uma pirâmide regular? A gente vai dizer que a pirâmide é regular quando a base daquela pirâmide for um polígono regular, ou seja, for uma base que tiver os lados iguais e os ângulos internos iguaizinhos também, congruentes, que a gente chama, né? Então, se aquela pirâmide tiver uma base bem certinha, um polígono regular e se, além disso, nós pegarmos o vértice, traçarmos essa alturazinha aqui até embaixo e essa altura coincidir exatamente com o centro do polígono, aí a gente vai dizer que essa pirâmide é regular, tá certo? Ou seja, se tiver um polígono regular de base e se nós traçarmos essa linha até embaixo, a altura, e se essa linhazinha coincidir especificamente com o centro do polígono. A gente diz que é uma pirâmide regular, certo? E quais as características de uma pirâmide regular? As arestas laterais são congruentes entre si, porque o polígono é congruente, né? O polígono que tá ali na base é congruente. Então, toda pontinha que a gente, toda linha que a gente vai puxar aqui da ponta do polígono até o vértice, como todos os lados são iguais, consequentemente, essas linhas, essas arestas laterais vão ser iguais, né? Então, vão ser arestas laterais congruentes. Não necessariamente essa aresta vai ser, a medida dessa aresta vai ser igual à medida da aresta da base, a aresta lateral igual à da base. Não! O que a gente precisa é que os lados da base, as arestas da base sejam iguais, porque é um polígono congruente, é um polígono regular, quer dizer, e essas arestas laterais vão ser iguais entre si, tá certo? Mas a lateral e a base, a aresta lateral e a aresta da base, não necessariamente precisam ser iguais, certo? Outra característica da pirâmide regular é que as faces laterais vão ser triângulos isósceles congruentes. Isósceles por quê? Porque como essas arestas laterais vão ser iguais, essas duas medidas dos lados do triângulo que vai compor a face lateral vão ser iguais, vocês concordam? A base vai ser diferente, a aresta da base, a basezinha dessa face lateral vai ser diferente, porque ela já vai fazer parte do polígono regular da base da pirâmide, certo? E a altura da face lateral é chamada de apótema da pirâmide. Gente, se eu pegar uma linha, vocês estão vendo aqui, apótema da pirâmide, né? Se eu pegar uma linha que vai sair do vértice e eu puxar essa linha até o ponto médio de uma aresta da base, vocês percebem que como é um ponto médio, como vai ser uma linha bem retinha, vai formar um ângulo aqui de 90 graus, né? Então, essa linha que a gente tracejou vai ser o quê? A altura da face lateral. E como é que a gente chama isso daqui? Apótema. Eu acho que eles dão esse nome justamente para a gente não confundir a altura da pirâmide com a altura da face lateral, não sei o quê. Chama logo de apótema, né? Que a gente vai chamar de G nesse exemplo aqui. Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar. Muitas figuras, muitas... Muitas figuras mesmo, muitas demonstrações que eu vou precisar usar com vocês, eu não consegui desenhar. Ah, então eu não tinha na pochila e eu peguei da internet, tá certo? Inclusive, vai ter um dos slides que eu realmente só tirei print de um vídeo, mas eu botei a fonte do vídeo, tá certo? Com todos os direitos lá bonitinhos, se vocês quiserem ver depois qual foi o vídeo de onde eu tirei, dá certo também, tá bom? Só avisando mesmo, se vocês já tiverem visto aí embaixo pela internet, foi da internet mesmo que eu peguei. Sim. Ainda sobre a pirâmide regular. Vocês estão vendo aqui que tem todos os elementos que a gente falou, né? Tem o vértice da pirâmide, tá aqui a nomenclatura, ó. Tem o vértice da pirâmide, vai ter a aresta da base, que são esses AB, BC, CD e DA, certo? E aqui a gente tá vendo que é uma pirâmide regular. Por quê? Porque a base é um polígono regular e a altura coincide exatamente, a altura da pirâmide coincide exatamente com o centro, tá bem no meio desse polígono, certo? Continuando, tem a aresta da base, nós vamos ter a apótema da pirâmide, que é esse VM, que a gente vai falar, certo? Apótema da pirâmide, que vai ser a altura da face lateral, certo? Esse EM aqui, a gente vai dizer que é a apótema da base, certinho? E se vocês prestarem atenção, a apótema da base, nesse caso aqui, quando a base for um triângulo, vai ser exatamente metade do lado, ou o quadrado, né? Que vai ser um quadrado. Esse EM, que a gente vai chamar de apótema da base, vai ser exatamente metade da medida do lado de um quadrado, certo? Ah, mas o que é o apótema da base? Apótema da base vai ser exatamente quando eu pegar uma linha, tracejar do ponto E, que vai ser o centro daquele polígono regular, e puxar até o ponto médio de uma aresta da base. O apótema da pirâmide, quando eu pego o vértice e puxo até o ponto médio de uma aresta da base, o apótema da base vai ser justamente quando eu pegar esse pontinho no meio da base e puxar até metade do lado, certo? Aqui é porque é um quadrado, e a gente pode tirar essa conclusão de que essa linha EM, essa medida EM, é igual a metade do lado do quadrado, né? Porque vocês estão vendo aqui, ó, é só a metade disso aqui tudinho, do lado de um quadrado, certo? Aí nós vamos ter VE, que é a altura, VBC, VBC, vai ser a face lateral, né? ABCDE, a base da pirâmide, como eu já falei, que aqui é uma pirâmide regular, né? Vai ser um polígono regular, e A vai ser o plano onde está contida essa figura, vai ser o plano onde vai estar contida a base dessa figura, tá certo? E, gente, e aqui logo de cara a gente pode perceber que dá pra gente tirar uma relação daqui, que qual é? Dá pra gente fazer o Teorema de Pitágoras com esse triângulozinho aqui, ó, com o triângulo VEM, vocês estão vendo? Porque essa medida aqui, VEM, como é a altura, tá formando um ângulo reto, né? Tá fazendo 90 graus com o plano da base. Então, a gente pode pegar e fazer o Teorema de Pitágoras com esses triângulozinhos aqui. E é muito bom a gente ter essa noção, porque é justamente isso que você vai precisar na hora de resolver as questões, tá certo? Então, aqui, como eu disse, dá pra gente aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo VEM, que vai ser o quê? Vai ser o valor de VE, a altura, né? VEM ao quadrado, mais ME ao quadrado, é igual a VEM, a apótema da pirâmide, ao quadrado. Você não precisa decorar isso aqui, é só pra você perceber que dá pra gente fazer o Teorema de Pitágoras com esse triângulo aqui, com a altura, o apótema da base, o apótema da pirâmide, tá certo? Bom, e algumas coisas, alguns cálculos de superfícies, de algumas superfícies importantes da pirâmide regular, certo? A área de uma face lateral, gente, isso aqui, fora essa área lateral, a maioria vai ser mais por dedução, certo? Não é exatamente uma fórmula. Algumas coisas vão ser fórmulas que a gente vai precisar decorar e outras não. Por exemplo, a área de uma face lateral, isso aqui, a face lateral vai ser um triângulo isósceles. Como é que a gente calcula a área de qualquer triângulo? Não é a área, não é o valor da base vezes a altura dividido por 2? Não é desse triângulo aqui, eu não tô falando da base da pirâmide, tô falando do triângulo, essa face lateral aqui. Então, a gente só vai pegar o valor da base do triângulo, que aqui vai estar dizendo que é A, porque é a aresta da base, ó, esse segmentozinho aqui, vezes a altura, mais a altura do triângulo, da face lateral, não é a apótema. Então, a gente vai dizer que é a base vezes a altura, o apótema, vezes a apótema, vezes G, dividido por 2, porque é base vezes a altura dividido por 2, é só isso, tá certo? A área lateral, a gente vai dizer, a gente vai somar todas as áreas de cada triângulozinho desse. Ou então, a gente diz, outra forma de calcular também, é a gente calculando o semiperímetro, que nada mais é do que você calcular, somar todas as arestas da base, né, o perímetro da base, dividir por 2, porque é o semiperímetro, e multiplicar isso pela apótema da base, que aqui ele tá chamando de R, certinho? Que, de novo, é quando a gente pega uma linha e é quando a gente estabelece essa linha do centro até o ponto médio de uma aresta da base, certo? A apótema da base, certinho? Pronto, tem essas três fórmulas e outra que é a mais importante de todas, que eu acho, né, quando a gente vai lidar com o volume, que é justamente o volume de uma pirâmide, que tem como provar, prova-se que em qualquer pirâmide o volume é igual a 1 terço da área da base pela altura, ou seja, a gente não tinha falado em poliedros nas aulas passadas, que é a área da base vezes a altura, pra calcular o volume, no caso da pirâmide vai ser 1 terço desse valor, e não tem muito segredo, mas tipo assim, se você quiser uma forma mais fácil de decorar, que é uma fórmula, uma forma mais fácil de decorar, porque é uma formulazinha bem tranquila, quando eu penso em pirâmide, eu penso logo em 3, porque ele vem triângulo à cabeça, então vai ser 1 terço da fórmula de volume normal, 1 terço da área da base vezes a altura, tá certo? E o tetraedro regular, gente, o tetraedro regular nada mais é do que uma pirâmide em que as suas faces vão ser triângulos equiláteros, tetraedro porque vão ser 4 faces, regular porque todas as medidas dessa pirâmide vão ser iguais, porque vão ser triângulos equiláteros, tá certo? Então, a pirâmide triangular, porque a base dela vai ser um triângulo, vão ter as faces e a base iguais, porque ela é regular, e vão ser triângulos congruentes, triângulos iguais, triângulos equiláteros, tá certo? Aí a gente vai chamar de tetraedro regular, mas é uma pirâmide triangular em que todos os triângulos vão ser equiláteros, certinho? E quando a gente vai trabalhar com esse tipo de pirâmide, com essa figura com tetraedro regular, a gente vai ter que lembrar de algumas coisas, não é que vai ter que lembrar, mas é muito útil a gente lembrar de algumas coisas da geometria plana, de você lembrar como calcular a altura de um triângulo equilátero, a área de um triângulo equilátero, tá certo? Por exemplo, aqui, a aresta da base, ele tá dizendo que é A, certo? A altura desse triângulo equilátero, ele tá me dizendo que é 3R, e traçando aqui, acho que é o ortocentro que chama, né, que a gente tá no centrinho bem do triângulo, pegando uma linha que vai do centro do triângulo até o meiozinho do lado do triângulo, que vai até o ponto médio de uma aresta do triângulo, de uma face do triângulo, a gente vê que isso vale 1 terço da altura total, certo? Se isso aqui vale 1 terço, o resto dessa medida aqui, que é do centro até a pontinha do triângulo, porque um lado você tá vendo que é até o ponto médio, o outro não é até o ponto médio, é até a pontinha do triângulo, certo? Até o vértice do triângulo. Se isso aqui vale 1 terço da altura total, porque vocês estão vendo isso aqui, eu tô dizendo que é 3R, né, a altura. Se isso aqui vale 1 terço, isso aqui vale o quê? 2 terços do restante, certo? E algumas coisas que a gente pode tirar, algumas fórmulas que a gente pode tirar disso aqui. Gente, todas essas fórmulas são tiradas de valores, de cálculos que a gente tira de um triângulo equilátero normal, certo? Então, aqui, a apótema da pirâmide não é a altura de uma face lateral, certo? A altura da face lateral, qual é essa face lateral? É um triângulo equilátero. E vocês lembram que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero com lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Pronto. Sendo que o lado aqui, eu tô dizendo que é A, ou seja, eu vou substituir aqui, vou dizer que é A raiz de 3 dividido por 2. Pronto. É a altura de um triângulo equilátero, aquela fórmula que a gente já sabe, tá certo? Apótema da base. O apótema da base, vocês lembram que eu falei, que é quando a gente pega justamente uma linha que vai do centro do polígono regular, que tá ali na base, até o ponto médio de uma aresta da base. Isso aqui vai ser um apótema da base. Sendo que, olhando pra essa figura aqui, a gente vê que esse apótema da base é igual a um terço da altura total desse triângulo equilátero. Ó, tá aqui, um terço. Isso que eu acabei de falar no slide passado. Um terço da altura total do triângulo equilátero, certo? Então, é só a gente pegar. E a gente não falou agora que a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. É um terço dessa altura que eu vou precisar. Então, é A raiz de 3 dividido por 2 vezes um terço. Imagina que aqui tem um terço. Se eu multiplicar o 2 desse um terço que eu vou precisar, fica 6. Então, é daí que vem essa fórmula. É um terço da altura da base. Ou seja, o lado raiz de 3 dividido por 6, tá certo? A altura, eu não vou explicar para vocês. É mais fácil a gente só decorar. A altura desse tetraédrio regular, dessa pirâmide, vai ser aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Mas, resumindo, vai ser o lado vezes a raiz de 6 dividido por 3, certo? Meio que troca só com a apótema da base. Mas a apótema da base é só você lembrar desse negócio da altura do triângulo equilátero. Um terço da altura do triângulo equilátero, certo? Aí, para calcular a altura da pirâmide, é só você inverter aqui. Você notou? Vocês notaram que o 3 que estava aqui na raiz foi para baixo e o 6 foi para cima. Só mudou. Mudou. Fica mais fácil de decorar, né? O volume vai ser o mesmo volume da pirâmide que a gente vai aplicar em qualquer pirâmide. Um terço vezes a área da base vezes a altura. Sendo que a base não é um triângulo equilátero, então, vai ser a área de um triângulo equilátero, que é a raiz de 2, ou a ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. É a fórmula da área de um triângulo equilátero. Vezes a altura. A gente acabou de ver que a altura é a raiz de 6 dividido por 3. Então, a gente só vai fazer esse cálculozinho aqui. 3 vezes 4. Um terço disso aqui. 3 vezes 4, vezes 3. A ao quadrado vezes a vai ser... A ao quadrado vezes a vai ser a ao cubo. Fazendo a continha aqui dessas raízes também, depois simplificando com 12, 24, 36. Com esse 36 de baixo, a gente chega a essa formulazinha. Gente, eu só estou fazendo a área da base vezes a altura, certo? A gente descobre que o volume vai ser o quê? A ao cubo vezes a raiz de 2 dividido por 12. Se você não quiser decorar isso, você sabendo a área... Você lembrando que a área da base é um triângulo equilátero. Que a área de um triângulo equilátero, que está aqui de base desse tetraedro regular, de base dessa pirâmide, é isso aqui. E a altura é essa. É só você fazer o cálculozinho, tá certo? Se você quiser decorar logo, está aqui. O volume de um tetraedro regular é a ao cubo vezes a raiz de 2 dividido por 12, certo? E a área total... Eu não vou arrastar o apontador para baixo, porque senão fica aparecendo o negocinho do slide. Mas aí, ó. A área total nada mais é do que 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Que são os componentes desse tetraedro regular, certo? Então, é só 4 vezes a raiz do a ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Esse 4 que está multiplicando vai cortar com 4 de baixo que está dividindo. Então, a área total nada mais é do que a ao quadrado vezes a raiz de 3. Tá certo? Gente, parece que é muita fórmula. Mas isso aqui, se você lembrar dessas formulazinhas de triângulo equilátero, dos valores que a gente pode tirar de um triângulo equilátero, fica muito mais fácil. Ou seja, tem que puxar para essa parte da geometria plana, tá certo? Tronco de pirâmide. Já avisando que essa imagem aqui eu tirei do vídeo lá que eu falei para vocês, tá certo? Que nem o outro que eu vou mostrar depois. Gente, o que é um tronco de pirâmide? O tronco de pirâmide, ele vai aparecer quando a gente pegar uma pirâmide e cortar ela em alguma parte. Seja na pontinha, seja embaixo, seja bem no meio. Não importa. A gente vai cortar, tirar esse triângulo, essa piramidezinha menor que ficou aqui de cima. E o que sobrar, essa partezinha, vai ser o tronco de pirâmide. Pronto. É só isso. E quando você tira, você percebe, quando você traça, você pega esse plano e corta a pirâmide, vocês percebem que ficam duas pirâmides, né? Ficam três elementos. Na verdade, é a pirâmide maior, a original, digamos assim. Aí você bota o plano para cortar. Você pega esse papelzinho aqui e corta. Pronto. Fica a pirâmidezinha menor de cima, que é semelhante à pirâmide grande. Daí a gente pode tirar muitas razões de semelhança, certo? Muitas relações de semelhança. E fica o cone. Gente, e muitas fórmulas... Eu já vou passar para... Não, não é na próxima, não. Vou fazer logo aqui. Muitas fórmulas dá para a gente tirar só envolvendo essas razões de semelhança. Tipo assim, a gente quer descobrir o volume do tronco. Tem uma fórmula que é para fazer, que dá para fazer sem precisar do volume total da pirâmide original. Mas quando tiver essa situação em que a amostra, a pirâmide toda, cortou, tirou essa pirâmide pequenininha e sobrou o volume do cone, o volume do tronco. É só a gente fazer... Vocês concordam comigo? Usando esse exemplo do volume. É só a gente pegar, calcular o volume total, o volume dessa pirâmide original, e subtrair o volume dessa pirâmide pequena. O que vai sobrar é o quê? O volume do tronco, certo? A altura também a gente pode fazer razões de semelhança, tá certo? E agora os componentes de um tronco de pirâmide. O que é que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui duas bases. Vocês concordam comigo? A gente vai ter a base maior dessa figura. E a gente vai ter a base menor. E cada um vai ter os seus componentes como o quê? A aresta da base maior do tronco da pirâmide. E a aresta da base menor do tronco da pirâmide. Vamos ter as arestas laterais, as faces laterais, base maior, base menor, certo? Vamos ter a altura, que é a altura como de qualquer outra figura, né? A altura do tronco da pirâmide. E vamos ter as apótemas. As apótemas, nesse caso aqui, diferente das outras pirâmides que a gente viu falando, vão ter três apótemas, certo? Vai ter a apótema da base menor, que é quando a gente pega essa linha, traça do meio da base menor até o ponto médio da base menor. Vamos ter a aresta, a apótema da base maior, que é a mesma coisa, sendo que na base linha de baixo, né? A maior. E vamos ter a apótema do tronco, que vai ser igual às outras da... Que vai ser a apótema dessa face lateral mesmo. Vai ser pegando esse... Traçando essa linha do ponto médio da aresta da base menor até o ponto médio da aresta da base maior, certo? E daqui, puxando, a gente já pode estabelecer uma relaçãozinha pitagórica, que é como... Aqui a gente sabe que é a aresta da base maior. E aqui a gente sabe que é a apótema da base maior. E aqui a gente sabe que é a apótema da base menor. Vocês concordam comigo que essa medida de cima da apótema da base menor, puxando aqui, trazendo aqui para baixo, é igual a essa medidazinha? É, né? E o que sobra aqui é o quê? Como é que a gente chega a essa parte que sobra? É só subtrair. Pegar a parte maior, a apótema da base maior, essa medida aqui todinha, e subtrair esse valor da apótema da base menor, a Bzinho, que é o que sobra. Pernando esse valor aqui que sobra, a gente pode estabelecer uma relação pitagórica com esse triângulo que se forma aqui, certo? Que vai ser o quê? Apótema do triângulo, ou apótema do tronco ao quadrado, é igual a altura ao quadrado, mais esse valorzinho aqui, que é a Bzão, a apótema da base maior, menos a apótema da base menor ao quadrado. Gente, isso aqui, por mim, vocês não precisam decorar. É só uma questão de lógica, de você saber ter essa visão espacial e deduzir. Eu acho mais fácil para não entrar em desespero e você ter aquele monte de fórmula para decorar e se confundir. É só você lembrar que é um teorema de Pitágoras com essa figurinha aqui que foi formada no tronco de pirâmide, tá certo? Se você preferir, você decora. Mas eu acho mais fácil a gente deduzir, a gente seguir essa lógica de ver que é um Pitágoras aqui. Mas tá aqui a fórmula para quem quiser decorar, tá certo? Bom, aí como eu disse, tem uma fórmula que dá para a gente calcular o volume do tronco da pirâmide sem precisar saber qual o volume daquela pirâmide original de onde saiu o tronco, certo? Que é o quê? Não vou usar o apontador porque senão vai aparecer um negócio aqui de novo. Mas aqui embaixo, vocês estão vendo comigo. A gente vai pegar a base maior, a gente vai fazer uma média, certo? É só o valor da base maior, mais o valor da base menor, mais a raiz do produto dessas bases. Eu vou multiplicar a base maior vezes a base menor e tirar a raiz. Vou pegar tudo isso e dividir por 3, é uma média. Aí esse valor eu vou calcular pela altura, certo? Eu vou fazer uma média das bases e vou calcular pela altura, porque o volume é meio que a área da base vezes a altura que a gente vai fazer uma média das áreas. É como se a gente fosse fazer uma média geométrica, uma média aritmética, me falta a palavra agora, dessas bases e calcular pela altura. Não precisa, hoje se você preferir, é só você fazer aqui na fórmula para você ver. É só a gente pegar, fazer B, Bzão, mais Bzinho, mais a raiz desse produto e multiplicar pela altura dividido por 3. Um terço da altura, certo? Tanto faz você pegar esse 3, trazer aqui para fora ou deixar aqui dentro porque aqui está multiplicando, né? Enfim. Aí pronto, está aqui o volume do tronco da pirâmide, essa formulazinha que às vezes a gente vai sim precisar. É uma fórmula que a gente vai ter que decorar, certo? E as questões da semelhança que eu falei, as razões de semelhança que eu falei. Gente, toda vez que você for fazer uma razão, for traçar uma semelhança, elas têm que estar equivalentes. Como assim? Se eu quiser fazer, se eu quiser estabelecer uma relação entre as alturas, por exemplo, a altura da pirâmide maior e a altura da pirâmide menor e estabelecer uma semelhança entre as áreas dessas pirâmides. A área da pirâmide maior, aqui que eu não estou mostrando, e a área da base da pirâmide menor. Que aqui nessa pirâmide, nessa figura, a gente percebe que é a base da pirâmide maior e a base da pirâmide menor. Mas, olhando para o tronco da pirâmide, a gente percebe que vai ser a base maior e a base menor, né? Certo? Se eu quiser estabelecer uma relação entre as alturas das pirâmides e as bases dessas pirâmides. Vocês concordam comigo que quando eu for fazer essa relação, eu vou ter que pegar a altura e elevar ao quadrado. Por que a base, você calcular uma área, não é uma medida ao quadrado? Por exemplo, você pega um lado vezes o outro, não é? Não é uma medida ao quadrado, não é um valor linear, é um valor ao quadrado. Então, como é que você vai querer comparar uma base com uma altura? São valores diferentes, são referências diferentes. Então, a gente tem que igualar. Se a gente quer fazer uma igualdade, se a gente quer estabelecer uma relação de semelhança, a gente vai elevar essa altura ao quadrado. Por exemplo, a base maior está para a altura maior, assim como a base menor está para a altura menorzinha. Sendo que, como eu estou estabelecendo, eu estou fazendo essa comparação entre base, que é uma medida ao quadrado, eu vou pegar essa altura e fazer ao quadrado também. Do mesmo jeito, se eu quiser comparar volume, se eu quiser comparar o volume da altura, ou se eu quiser calcular a altura menor, a altura menorzinha aqui, Hzinho, com a altura maior, e comparar o volume dessa pirâmide menor com o volume da pirâmide maior, certo? Eu vou fazer isso aqui, sendo que ao invés de eu calcular a base, vai ser volume. Aí, esse volume aqui, ao invés de ficar Bzão, vai ficar Vzão. Ao invés de ficar Bzinho, vai ficar Bzinho, o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor. E esse Hzão sobre Hzinho, eu vou elevar ao cubo, porque o volume, a gente não está lidando com medidas ao cubo, com medidas que a gente vê que o volume é, por exemplo, o volume de um cubo, né? A vezes A vezes área, da base vezes altura, não é uma medida que é A ao cubo. Então, pronto, a gente tem que igualar. Do mesmo jeito, se a gente quiser comparar volume e área, se aqui a gente estivesse comparando a base, que isso aqui é uma área, né? E o volume, eu iria pegar o volume, elevar ao quadrado, e os valores das áreas, que são aqui das bases, eu elevar ao cubo, para poder igualar essas medidas. Vocês entendem isso? Gente, isso é matemática básica, eu não sei nem quem é que dá essa frente. Mas só trazendo, puxando isso aqui da matemática básica, vocês lembrando, quando eu quiser estabelecer essa razão de semelhança, que eu tenho que igualar, porque vocês têm que lembrar que as medidas não estão iguais. Não é uma medida linear, é uma medida que está ali usando a área, ou seja, A ao quadrado, ou então a medida que eu estou usando o volume, que é o cubo, entendeu? Então, a gente tem que botar elas no mesmo patamar, digamos assim. E para isso, a gente tem que fazer essas alterações, tá certo? E dá muito para a gente usar essas razões de semelhanças aqui no tronco de pirâmide, tá certo? Como nessa questão aqui, eu peguei a fixação 2, é o exercício de fixação 2, certo? Uma peça de madeira tem a forma de uma pirâmide hexagonal regular com 21 centímetros de altura. Essa peça é seccionada por um plano, ou seja, ela é cortada por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 8 27 avos do volume da pirâmide original. Ou seja, tem a pirâmide maior, eu cortei, e vai ter aquela pirâmidezinha da ponta, menorzinha, que vão ser semelhantes. A distância em centímetros da base da pirâmide até essa secção é um número, e ele pergunta. Aqui ele está me perguntando qual vai ser a altura do tronco da pirâmide. Ele está falando aqui no enunciado sobre as pirâmides maior e menor, mas quando ele me pergunta, ele quer saber o que sobra. Quando eu corto e jogo fora e descarto essa pirâmidezinha pequena, o que sobra é o tronco da pirâmide. Ele está me perguntando a altura desse tronco. Aqui, nessa foto desse desenho que eu fiz para vocês. Ele me disse que eu tenho uma pirâmide, certo? E me falou que eu peguei um plano e cortei essa pirâmide aqui, cortei essa pirâmide. E, consequentemente, com esse corte, eu formei uma pirâmidezinha menor, que é semelhante a essa pirâmide grande, certo? Ou seja, aqui nós vamos ter três valores. A gente vai ter a altura grande, que é a altura da pirâmide original. Vamos ter a altura Hzinho, que é a altura da pirâmide pequena. E pegando a altura grande, subtraindo essa altura pequena, o que vai sobrar é se a galinha, é a altura do tronco da pirâmide, que é isso aqui, ó. Tá certo? A altura desse tronco aqui. E como é que a gente faz isso? Vocês percebem que no enunciado ele só falou de altura e de volume. Ou seja, a gente vai ter que estabelecer uma semelhançazinha aqui. Comparar. Como? O volume da pirâmide grande está para a altura da pirâmide grande, Hzão. Assim como o volume da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide pequena. Esse Hzinho aqui, ó. Tá vendo? Sendo que essas medidas que eu tô comparando não são lineares. A altura é linear, mas o volume não é linear. O volume é ao cubo. Então, isso aqui já é ao cubo. A gente não precisa fazer nada. Mas pra gente transformar isso aqui na mesma medida, na mesma dimensão de um volume, o que é que a gente faz? A gente eleva ao cubo. Pronto. Se você só fazer desse jeito a semelhança, não vai dar certo. Porque a gente tem que lembrar desse valor de medida, tá certo? Aí aqui, ele me disse, ó. A gente tem o volume grandão. E ele diz que o volume dessa pirâmide pequena é 8 27 avos do volume da pirâmide original. E o volume da pirâmide original é V. Tá aqui, ó. É esse Vzão aqui. Então, eu vou substituir. Eu vou dizer que nesse aqui, ó. Ele me deu o volume da pirâmide pequenininha. É 8 27 avos da pirâmide grande. Então, tá aqui. V dividido por 8 27 avos da pirâmide grande. 8 27 avos da pirâmide grande. De V, que é o valor da pirâmide grande. Isso é igual à altura da pirâmide grande. O valor da pirâmide grande, a Hzão, que ele falou. Tem uma altura de 21 centímetros. Sobre a altura da pirâmide pequenininha, que a gente não sabe. A gente vai descobrir. Aqui é uma fraçãozinha, né? Que tá aqui embaixo, o denominador. O denominador tá uma divisão. Então, o que a gente faz? A gente pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, do que tá embaixo. O primeiro V multiplica por 27 dividido por 8V. O V a gente corta. O volumizão a gente corta. Fica 27 sobre 8 é igual a isso aqui ao cubo. Esse que tá elevando aqui, esse cubo, a gente passa tirando a raiz do lado esquerdo, né? Ou seja, a raiz cúbica de 27 sobre 8 é igual a 21 sobre H. A raiz cúbica de 27 é 3. Como assim? Ah, qual é o número que multiplicado por ele mesmo? 3 vezes que vai dar 27. É 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo? 3 vezes vai dar igual a 8, 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, certo? Então, fica 3 sobre 2 é igual a 21 sobre H. Porque ficou livre, né? Essa fraçãozinha aqui do lado direito. O H eu passei pra cá multiplicando, pro lado esquerdo multiplicando. E o 2 eu passei pro lado direito multiplicando também. 3H é igual a 21 vezes 2, 42. Agora, esse 3 do lado esquerdo eu passo dividindo. 42 dividido por 3, 14. A gente descobriu que a altura da pirâmide pequena é 14. Mas aqui vocês têm que ter cuidado. Se você confundisse, ah, descobri 14. Podia ser uma dessas opções aqui, né? Quadrado perfeito, múltiplo de 3, primo fracionário. Certo? Ia dar uma resposta diferente. Porque o que a questão tá perguntando não é a altura dessa pirâmide, dessa peçazinha pequena, dessa pirâmide pequena. Ele tá me perguntando a altura do tronco. Ou seja, esse H. A gente descobriu a altura da pirâmide pequena. Ele tá me perguntando essa outra altura aqui. Como é que eu calculo? Nada mais é do que a altura toda subtraindo a altura da pirâmide pequena. O que sobra é esse H linha. Essa altura do tronco. Ou seja, o H, a altura da pirâmide toda é qual? 21 é igual a 14, a gente descobriu, mais Hzinho, H linha. 21 menos 14 é igual a 7. Pronto. 7 é o quê? Um número primo. E tem B, tá certo? Agora vamos aqui. O proposto 1. Um designer de jogos virtuais está simulando alguns deslocamentos associados com uma pirâmide quadrangular regular, em que o lado do quadrado da base mede 40 centímetros. Tá aqui. É regular. A temos como base um quadrado e o lado desse quadrado é 40 centímetros, certo? Ele simula a trajetória de um lagarto pelas faces da pirâmide. Inicialmente, o lagarto desloca-se de A até E e, posteriormente, de E até F, certo? Em que F é o ponto médio de CD. Cada um desses dois trechos da trajetória ocorre em linha reta. A projeção perpendicular dessa trajetória em A, B, C, D, presente no plano da base da pirâmide descreve uma curva R, a qual é a união de dois segmentos. Gente, traduzindo. O que é que ele tá me dizendo? Ele tá dizendo que o lagarto vai fazer essa trajetória. A, E, e depois vai vir de E pra F. É que nem uma questão do Enem. Vocês lembram que fala que tem uma formiga que ela percorre, que ela tá ali subindo os gravetinhos de uma barraca, alguma coisa assim. E ele pergunta qual é a projeção da trajetória que a formiga faz ali no plano da base. É a mesma coisa. Aqui é como se você fosse imaginar que tá aqui o lagarto andando. E tem a sombra do lagarto aqui. A sombra dele tá fazendo uma sombra aqui nessa base. Quando ele tá andando, qual é o caminho que essa sombra percorre enquanto ele tá andando? Tipo, ele tá andando aqui pela linha. Pelas arestas dessa pirâmide. E à medida que ele vai andando, a sombra dele vai andando junto e vai fazendo um desenhozinho na base. Ele tá me perguntando qual é o valor desse desenhozinho que a trajetória da sombra do lagarto fez na base. Isso é o quê? É desse jeito aqui, ó. Vocês concordam comigo que o lagarto tá andando até o vértice da pirâmide, parou bem no meio. Depois andou até metade do lado aqui. A sombra dele fez esse caminhozinho aqui, ó. Vocês concordam? É isso aqui que ele quer, esse X mais Y. Aqui é muito simples, mas eu vou explicar passo a passo pra vocês. Esse X, isso aqui é a base da pirâmide, ó. Aqui é a pirâmide. A gente tá olhando pela perspectiva de cima. É como se enquanto o lagarto tá andando, a gente tá olhando de cima e vendo qual é a trajetória que ele faz. Tá certo? É um quadrado de lado 40 centímetros, certo? Vocês concordam aqui comigo que esse X é igual a outro X. Você juntando esses dois X, ele dá a diagonal do quadrado, certo? Que se você quiser ir logo na lata, você lembra que a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2, certo? Ou seja, isso aqui tudinho é 40 raiz de 2. Porque a gente lembra disso, certo? Sendo que ele não tá perguntando quanto é esse valor todo, ele só quer metade desse valor. Metade da diagonal. Ou seja, é 40 raiz de 2 dividido por 2. 40 dividido por 2, 20. Se você não lembrar disso, não tem problema. É só a gente fazer Pitágoras. 40 ao quadrado mais 40 ao quadrado é igual a 2X ao quadrado. Que nem eu tô fazendo aqui, ó. Sendo que ao quadrado é esse 2X todinho. 40 ao quadrado, 1.600 mais 1.600 é igual a 4X ao quadrado. 1.600 vezes 2 dá 3.200. 1.600 dividido por 4 é 800. É igual a X ao quadrado. Raiz quadrada de 800, a gente tem que fatorar. A gente chega nesse resultado aqui. Ele descobre que X é igual a 20 raiz de 2, certo? Já temos o valor disso aqui. Tudo bem? O outro, o Y. O Y, se você ver, nada mais é do que metade de um dos lados do triângulo, certo? 2Y é igualzinha a essa medida do lado. Ou seja, 2Y é igual a 40. Y vai ser igual a 20. Ele quer o valor de X mais Y. Ou seja, o total vai ser quanto? 20 mais 20 raiz de 2. botando o 20 evidência. 20 vezes, no parênteses, 1 mais raiz de 2. Vocês sabem, né? Por que isso aqui? Porque se eu pegar esse 20 e distribuir, multiplicar 1 por 1, vai dar igual a isso aqui. Eu estou só colocando em evidência, está certo? Isso aqui a gente vê lá que é o item C. E a gente está terminando, eu juro. Só tem mais essa e outra do Enem. O sólido da figura é formado pela pirâmide S, A, B, C, D, S, A, B, C, D, S, A, B, C, D. Sobre o paralelepípedo reto, A, B, C, D, E, F, G, H. Sabe-se que S pertence à reta determinada por A e E, C, S, está aqui. E que A, E, essa medida A, E, é igual a 2 centímetros. A, E é igual a 2 centímetros. A, D é igual a 4 centímetros. A, B é igual a 5 centímetros. Ele dá essas medidas. A medida do segmento S, A, que faz com que o volume do sólido seja igual a 4 terços do volume da pirâmide S, E, F, G, H, E. Gente, essa questão é da FUVEST. Ela não é uma questão difícil, só é uma questãozinha um pouco trabalhosa. É por isso que eu quis fazer com vocês, porque talvez alguém não tenha conseguido resolver em casa. E é isso aqui. Ele está dizendo para a gente que ele primeiro vai ter essa figura 1 e vai ter essa figura 2. Ambas as figuras vão ter a mesma base, certo? Aqui é uma pirâmide com um paralelepípedo. Aqui é só uma pirâmide. É como se eu tivesse tirado essas pontas aqui B, C. E essa retinha que sai de S, de do vértice, ao invés de parar aqui em B, eu vou puxar aqui para F. E aqui também, ao invés de parar aqui em C, eu vou puxar para G. Aí vai formar essa pirâmide. E ele está me dizendo, ele me deu os valores, diz que isso aqui, AB é igual a 5, AE é igual a 2 e que AD é igual a 4 centímetros. Ele me deu os valores. Ele está me perguntando qual é esse valor SA. Qual é esse valor? Que vocês percebem que é a altura desse sólido 1 e também a altura dessa pirâmide. Ou seja, o valor da altura da pirâmide, que é a figura 2, vai ser SA, que é o que ele quer saber, que é esse valor SA, mais 2 centímetros, certo? Porque vai ser isso aqui tudinho, certo? E aqui vale 2 centímetros, a gente já descobriu, ele já disse na questão. E ele me disse que o volume do sólido, desse sólido, equivale a 4 terços do volume dessa pirâmide. Então, aqui a gente já sabe que vai precisar lidar com o volume, certo? Então, bora lá. O volume do primeiro sólido é o quê? É o volume dessa pirâmide, mais o volume do paralelopípedo aqui de baixo, certo? Bem facinho. Como é que a gente calcula o volume da pirâmide? É 1 terço vezes a área da base, vezes a altura, certo? Dessa pirâmide aqui, de cima, certo? 1 terço da área da base. A área da base dessa pirâmide vai ser esse retângulo aqui, que a gente já sabe os valores, que é 5 centímetros e 4 centímetros. Como é que a gente calcula essa área? 5 vezes 4, ou seja, 1 terço vezes a área da base, 5 vezes 4, vezes a altura dessa pirâmide aqui, que é o quê? SA. É o valor que eu quero saber. Mais o volume do paralelopípedo, que é a base, que é a área da base, vezes a altura desse paralelopípedo aqui de baixo, certo? A área da base é a mesma que a gente usou para a pirâmide, que é o quê? 5 vezes 4, e a altura é o quê? 2 centímetros, que ele fala aqui, certo? Então, aqui fazendo as contas, 1 terço de 5 vezes 4, 20, vezes SA. Ou seja, é 20 terços de SA, mais 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40. 20 terços de SA, mais 40. O volume da figura 2 é só o volume de uma pirâmide. Isso aqui é uma pirâmide só, certo? Ou seja, 1 terço da área da base, que continua a mesma, continua esse retângulo aqui, 5 vezes 4, vezes a altura. A altura dessa pirâmide aqui é SA, mais 2. Pronto, está aqui, é isso aqui. Pronto. 1 terço de 5 vezes 4, 20. Ou seja, 20 terços de SA, mais 2. Aqui, eu vou distribuir para ficar mais fácil a gente trabalhar aqui. Que vai ser o quê? 20 terços vezes SA, 20 terços de SA, dividido por 20 terços de SA. 20 terços de 2, esse 2 aqui vai passar multiplicando esse 20 aqui de cima. Então, 40 dividido por 3, certo? Pronto. Está aqui o volume da primeira figura. Está aqui o volume da segunda figura, certo? E na questão, ele me diz que o volume dessa primeira figura é 4 terços do volume dessa pirâmide. Ou seja, está aqui o volume de 1 é igual a 4 terços do volume de 2, certo? Aí, aqui, a gente vai só substituir, gente. O volume de 1, a gente não descobriu já aqui. O volume de 2 também, a gente vai só substituir. O volume de 1, 20 terços de SA, mais 40. O volume de 2, aqui já é esse 4 terços, né? Que foi a questão que me disse, volume de 2. Volume de 2, 20 terços de SA, mais 40, dividido por 3, certo? Um terço de 40. Aqui, esse 40, a gente vai transformar tudo numa fração só. Como é que a gente faz isso? O denominador do 40, que aqui é 1, tem que ser 3 também. Para se transformar em 3, a gente multiplica o que tem em cima e o que tem embaixo. Ou seja, 3 vezes 40, 120. 3 vezes 1, que imagina que o denominador desse 40 aqui é 1, 3. Então, fica 20 SA mais 120, tudo isso dividido por 3. É igual, a mesma coisa que estava lá em cima, 4 terços do volume de 2, certo? Esse 3 com esse 3, a gente pode cortar. Tudo bem. Então, ficou o quê? Esse 3 com esse 3, a gente pode cortar. E esse 4 que sobrou, a gente vai passar dividindo, certo? Então, 20 SA mais 120, dividido por 4, é igual a... Eu só tirei do parênteses isso aqui, ó. 20 SA dividido por 3, mais 40 dividido por 3, certo? Esse daqui, eu vou só separar, ó. Na verdade, é, eu vou só separar. 20 SA dividido por 4, mais 120, dividido por 4. Eu só botei cada um com sua fraçãozinha. E aqui também, 20 SA dividido por 3, mais 40 SA, mais 40, dividido por 3. 20 SA dividido por 4, esse 20 dividido por 4, vai ficar igual a 5A, certo? 5SA. E esse 120 dividido por 4, vai ser igual a 30. Gente, eu parei de usar o apontador, porque senão fica aparecendo um negócio embaixo. Mas tá aqui, ó. 5SA mais 30, é igual a 20 SA mais 40, dividido por 3. Eu coloquei tudo na mesma fração, aqui do lado direito. Certo? Esse 3 aqui do lado direito, que tá dividido, eu vou passar multiplicando pro lado esquerdo. E eu vou multiplicar cada elemento, ou seja, 5 SA vezes 3, 15 SA, mais 30 vezes 3, 90. É igual a 20 SA mais 40, certo? E agora fica bem simples, né? Esse 15 SA eu vou passar pra direita, pro lado direito, subtraindo. 20 menos 15, 5 SA. E o 40 que tá do lado direito, eu vou passar pro lado esquerdo, subtraindo. 90 menos 40, 50. 50 é igual a 5 SA. 50 dividido por 5, vai dar o quê? 10. Ou seja, a gente descobre que o valor dessa altura, que é o que a questão quer, SA, é igual a 10. Ou seja, item E, certo? E essa aqui do Enem, que é bem facinho, gente. Essa aqui vocês vêem, vocês estão vendo que a gente só precisa ter essa noção espacial, certo? E depois é só substituir, fica bem fácil. Ó, essa questão 8 é o quê? Do Enem. Uma fábrica produz, como sempre, tava dizendo a maior história, né? Uma fábrica produz velas de parafina, em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura. E 6 centímetros de aresta de base, certo? Da base. Essas velas são formadas por 4 blocos, de mesma altura. 3 troncos de pirâmide, tá aqui, ó. 1, 2, 3 troncos de pirâmide, de bases paralelas. E uma pirâmide na parte superior. Com espaços de 1 centímetro, tá aqui, isso aqui vale 1 centímetro, entre eles. Pronto. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Pronto, aqui ele só tá me dizendo que eu tenho uma pirâmide. Cortei ela em 4 partes e separei 1 centímetro entre cada parte. Pronto. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, essa pirâmide aqui, que tem 1 centímetro e meio de... Peraí, gente, meu carregado... Meu, se não ativa o que vai descarregado. Pronto. Que tem 1 centímetro e meio, ou seja, isso aqui vale 1 centímetro e meio, de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela. Ele tá me dizendo, gente, que... Ele tá me perguntando o quê? Qual é o volume desse tronco aqui que vai sobrar, certo? Eu tenho o volume, a gente vai calcular o volume dessa figura toda, dessa peça toda. E depois vai calcular, ele que tá me perguntando qual é o volume desse tronco aqui que vai sobrar quando eu retiro essa pirâmide pequena, certo? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o volume maior, certo? Vou calcular o volume dessa peçazinha pequena e depois vou subtrair, que quando eu subtrair, o que vai sobrar é o volume desse tronco, certo? Tá aqui, ó. O volume maior é 1 terço da área da base vezes a altura. Mas, gente, aqui a gente precisa se atentar a uma coisa. A altura dessa pirâmide é o quê? A gente vai ter que desconsiderar esse espaço entre elas, porque esse espaço é só na hora de você configurar a figura, tipo assim, de você querer separar uma parte entre outra. Mas a altura dessa pirâmide grande vai ser a gente desconsiderando esse espaço, só a gente vai juntar e vai formar uma pirâmide, certo? E ele diz que esses quatro blocos têm a mesma altura. 1, 2, 3, 4, certo? Pronto, ele diz que esses quatro blocos têm a mesma altura. Ou seja, quando ele diz que isso aqui tudo vale 19, eu tô contando com espaço. Isso aqui, certo? Ele tá dizendo que isso aqui tudo vale 19. Sendo que 19, o que é esse 19? É a altura dessa pirâmide de cima, mais a altura desses três blocos. E todas essas alturas são iguais. É a altura dessas quatro figuras, dessas quatro peças, mais o espacinho entre elas, que é três. Ou seja, a altura vai ser 19, que é a altura toda, descartando os espaços entre cada uma, certo? E o espaço aqui é um centímetro, um centímetro e um centímetro, que tem três espaços e cada espaço vale um centímetro. Tá aqui, ó, espaçado de um centímetro entre eles, certo? A altura da minha pirâmide toda vai ser descartada nessa altura, porque eu vou juntar e, buf, vai formar a pirâmide, certo? Aí não vai ser 19, a gente tem que ter cuidado com isso, vai ser 19 menos 3, que a gente tá descartando esse espacinho entre cada peça, tá certo? E a área da base vai ser o quê? 6 vezes 6, pronto. O volume dessa pirâmide maior é um terço da área da base vezes a altura. A área da base, 6 vezes 6, a altura, 19 menos 3, certo? Um terço de 36, que é 6 vezes 6, vezes 16. 36 vezes 16 é 576, dividido por 3, 192. É o volume dessa pirâmide maior. O volume da pirâmide menor Ó, é um terço da área da base. A base, ele tá me dizendo que tem 1,5 cm de aresta. Então, a área vai ser o quê? 1,5 vezes 1,5. E a altura aqui, ó, vamos atentar pra uma coisa. A gente descobriu que a altura da pirâmide toda, descartando os espaços, é o quê? 16. Mas ele me diz na questão que cada peça tem a mesma altura, ou seja, qual é a altura de cada peçazinha dessa? Não são 4 peças? 16 dividido por 4. Aqui vai ter 4 cm de altura, 4 cm de altura, 4 cm de altura e 4 cm de altura. Ou seja, a altura dessa... dessa pirâmide pequena vai ser o quê? 4 cm. Então, pronto. Um terço de 1,5 vezes 1,5 vezes 4. Isso aqui é a área da base, isso aqui é a altura. Um terço de 2,25, que é 1,5 vezes 1,5, vezes 4. 2,25 vezes 4 é igual a 9. 9 dividido por 3, 3, certo? Mas ele não tá me perguntando qual é o volume dessa peçazinha menor. Ele tá me perguntando se eu tirar essa peça menor, qual o volume disso aqui que sobra? Quanto é que ele vai gastar pra formar, pra produzir essa peçazinha? 192, que é o todo, menos 3. 189 cm cúbicos, que é o item B. Pronto. Gente, eu sei que essa aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, mas é porque realmente é uma aula muito importante, eu sempre digo isso, né? Mas é uma aula muito importante que a gente realmente precisa atentar pra esses detalhes na hora de lidar com pirâmide, certo? É um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil. E foi isso, por hoje foi só. Bons estudos, novamente, eu reforço, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir me perguntar, que eu tiro assim, eu respondo assim que der, sem problema nenhum, tá certo? Manda mensagem no direct, manda mensagem pro meu WhatsApp, que dá tudo certo, tá bom? Bons estudos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.